No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da justiça militar. É, meus queridos, em discurso bombástico, Mourão diz que Forças Armadas não podem se omitir após a operação da PF. Assista esse discurso na íntegra. Dê o seu joinha, compartilhe com as suas pessoas, seus amigos, seus grupos de WhatsApp, porque é importante que essa mensagem seja espalhada. O próprio senador disse para que a gente espalhe em toda a rede social, toda a mídia. Vamos lá ao discurso, sem muito lero-lero. Vamos lá. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, senadora Jussara. Bom dia, senhoras e senhores senadores e todos aqueles que nos acompanham. Lamentavelmente, nosso país vive uma situação de não normalidade. E se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, não tenho a mínima dúvida que nós estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. O que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões deflagrada hoje é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando, portanto, toda e qualquer forma de protesto contra o estado de coisas que até 2016 tinha se instalado no Brasil sob a tutela da corrupção e hoje, lamentavelmente, sob o arbítrio da nossa Suprema Corte. Desde os recursos sobre o resultado das eleições, cabíveis na forma da lei, até as manifestações, incluindo propositalmente outras apurações, como cartão de vacina, oito de janeiro, etc., tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente opositores políticos, inclusive o principal partido de oposição. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, caçando uns, prendendo outros, mas não escondem o seu objetivo final, a supressão da oposição política no país. Penso que temos que nos reunir e publicamente, e enfatizo isso, denunciar esse ato para nos afastar claramente de qualquer postura que seja radical, de ruptura, mas temos que repudiar os fatos que estão ocorrendo. Nenhuma, e aqui eu deixo claro, nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar. Destaco aqui, senhor presidente, nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz, que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Acredito que temos que estar articulados. E aqui conclamo a todos que, por meio de palestras, entrevistas, artigos, postagens nas redes sociais, possamos mobilizar a sociedade e que cobre de forma pacífica e, dentro da lei, esses arbítrios que o STF vem cometendo. Que, na verdade, lamentavelmente, a Suprema Corte se torna instrumento das oligarquias regionais que querem subjulgar o país ao seu jogo de corrupção e no qual o Partido dos Trabalhadores, com todo o seu histrionismo, não passa de uma fachada para que os verdadeiros donos do poder façam o que querem e bem entende. Se analisarmos a história do Brasil, é quase uma volta a 1922, uma revanche histórica das oligarquias contra tudo que as desafiou naquele momento. É extremamente preocupante, uma vez que a mera observação da precipitação dos acontecimentos, cada vez mais traumáticos, indica a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Perseguem-se homens de honra que dedicaram sua vida ao serviço da pátria, ao mesmo tempo em que corruptos são aquinhoados com o perdão de suas dívidas e a bandidagem que massacra a nossa população está livre nas ruas. era isso, senhor presidente. Obrigado, senador general Hamilton Mirão. Aqui está claro, pessoal, está claro, ele deixou bem claro que o que está acontecendo no Brasil foge de uma normalidade e coloca o Brasil em um perigo. Um perigo em que o mundo olhe para o Brasil e veja o Brasil como se vê a Rússia, como se vê a China, como se vê a Venezuela. Cada vez mais o Brasil perde toda a credibilidade do mundo. O povo brasileiro não acredita mais na justiça e alguma coisa tem que ser feita. Os senadores precisam fazer algo. Os deputados e senadores precisam se reunir e fazer algo porque da maneira que está não está dando certo. Porque quem perde com isso é o próprio povo. Como a matéria aqui, você pode ver que é a matéria do UOL, você pode ver a matériazinha deles dizendo Mourão diz que forças armadas não podem se omitir após a operação da PF. Olha isso. O que aconteceu? Ex-vice de Jair Bolsonaro PR disse que os comandantes das forças armadas não podem se omitir diante do que chamou de devassa persupatória. persecutória. Não vivemos em um regime totalitário, mas estamos caminhando para isso. No caso das forças armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atinge seus integrantes ao largo da justiça, declarou durante a sessão. O senador também disse ver possibilidade de conflito grave no país. Ameaça observação da perseguição dos acontecimentos cada vez mais traumáticos indica a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. Mourão também disse que a operação quer caracterizar as manifestações de população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando, portanto, toda e qualquer forma de protesto contra o Estado das coisas que até 2016 tinha se instalado no Brasil. Pouco antes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, disse em nota que os atos golpistas foram ação insensata encabeçada por uma minoria irresponsável. Uma devassa persucatória é o que estamos testemunhando hoje no Brasil. Não podemos nos omitir nem as forças armadas nem a justiça militar sobre esse fenômeno de desmando e desfreado que persegue adversários e que pode encarregar impossibilidade no país. PF mira Bolsonaro e ex-ministros em operação. A PF faz hoje uma operação que apura uma organização criminosa que tentou um golpe do Estado de 8 de janeiro. Agentes cumprem 33 mandatos e busquem apreensão e 4 mandatos de prisão preventiva. Um absurdo total. Compartilhe com seus amigos, vamos chegar ao maior número de pessoas possível porque o senador pediu para que a gente espalhasse isso para todo o Brasil. Vamos nos unir e vamos fazer o trabalho vamos salvar o nosso Brasil. Deus abençoe essa pátria amada.